Quando decidi-me voluntariar na Casa Eldorado, não fazia ideia do que me esperava. Conheci Dona Celina, Seu Francisco e Dona Luzia, e suas histórias me tocaram profundamente. Cada um deles viveu tanto, enfrentou desafios e encontrou beleza nas pequenas coisas. Através das conversas e momentos compartilhados, aprendi a valorizar a sabedoria que vem com a idade. Mas, quando a casa enfrentou dificuldades, percebi que não era só sobre ajudar. Juntos, organizamos um evento, não apenas para arrecadar fundos, mas para celebrar a vida. No final, descobri que, ao cuidar deles, também cuidamos de nós mesmos. Eles nos ensinaram que envelhecer é uma jornada rica de histórias e legados. Tchau, tchau. E aí